Juntos da Lentos Todas as imaginas mais toas pessoas Se não se sentem continuam em paz Preparado e competente a gente acima da razão Apetem fora segurança a favor da população Sou ensinada a proteger uma minoria rica Na maioria, pô, tem que pagar com a vida E se você é um trabalhador que tem um padrão ideal Pra cair na malha do espalho da morte Oficial, com os guardados, pessoas que são mortes Mas na verdade não honra nenhum seu sobrenome Vizer não peço licença para falar em seu nome Revolver na mão, é um bicho feroz Ele anda rebolando até a muda de voz Dizem que ela tá aí pra proteger O que é leio, os margem não prender Mas na verdade ela só contigo o Z Manda um dinope pra você se dedurar Foi os fardados que os years estão de contrar Foi os fardados que o cesiamoكم Foi os fardados que os years estão de contrar Foi os fardados que os years estão de contrar Foi os fardados que os years estão de contrar Invadem, invade, seu aucun É uma data oficial, é um pouco que você tem Deixamento marginal, faça um sobre o Autonomidade Pô, foi o policial, os fistengem de querer te ajudar Mas se você fica de corte Eles vão te matar, não tem integridade Só uns coches, matam sem vida Pô, 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 pô Se você anda na escuridão Sangue bom Foja pra Dante te levam para a prisão Os maçãs comem a lei Tô mantendo o último do chão Na academia que os ensinam Como é o marginal padrão Papelado é o paraíba, é o negão Pô, pô, pô Fale tua mente, tanto como indigente Eu sou poder maltratar O povo abandonado Pocos fardados, seus diários estão contados Pocos fardados, seus diários estão contados Eu disse, pocos fardados, seus diários estão contados Pocos fardados, seus diários estão contados Eu disse, pocos fardados, seus diários estão contados We're the planet, hemp, our model fucking friends And the fucking fuckers, gonna push it to the end We're the planet, hemp, our model fucking friends And the fucking fuckers, gonna push it to the end Eles se acham, estais estão querendo Demais, filhos da puta Pus da lei não vê como um marginal E o contágio na favela não é O marginal ele tem código de honra Não é como o policial, se supor nada não é comum Vendem a sua honestidade para qualquer um Mas tem a farda para conseguir profita Vejar os pés de superou, essa será a sua síndice Se só contar a morte na esquina Pra terminar eu queria falar Hoje você me caca Amanhã eu vou te caçar Porque com essa injustiça eu não vou ficar calado Pocos fardados, seus diários estão contados Pocos fardados, seus diários estão contados Eu disse, pocos fardados, seus diários estão contados Pocos fardados, seus diários estão contados Pocos fardados, seus diários estão contados Pocos fardados, seus diários estão contados